Música Donas de casa, mães, trabalhadoras, muitas vezes elas não tem tempo nem para treinar, mesmo assim não perdem o entusiasmo de competir. São oito equipes só de mulheres, elas se enfrentam nesta que é a quinta copa, elas do batom. Cláudio, que é um dos idealizadores do campeonato, conhece bem essa história. Para mim é muito bom, muito bom. Ela sai de casa no domingo de manhã cedinho para vir para cá. Aqui tem mães que estão aqui jogando futebol, nesse campo de terra mesmo. A gente vê o esforço delas, então o meu incentivo há mais de 20 anos é esse, ver a força de vontade delas. O torneio Elas do Batom existe há dois anos, mas a luta pela implantação do futebol feminino em Aparecida vem de muito tempo, já passa de 20 anos. O incentivo veio da própria comunidade, as próprias jogadoras fazem vaquinha para comprar uniforme e competir. E elas gostam mesmo, viu? Quando não está dentro ali do campo, elas ficam aqui do lado de fora, observando as adversárias. Deixa eu conversar com uma que está bem aqui, olá, tudo bem? Como é que é seu nome? Jane Cleia. Jane, você tem quantos anos? E joga futebol há quanto tempo? Já tem uns nove anos, desde pequenininha eu jogava. E por que futebol? Porque minha família toda joga futebol e eu escolhi jogar futebol, eu gosto de jogar futebol desde pequena. E os homens que ficam ali só espiando, o que será que eles acham do futebol feminino? Que engrandeça cada vez mais o futebol, tanto masculino como feminino. Então é bem importante que toda a região tenha esse tipo de campeonato, esse tipo de incentivo para que realmente flua e cresça igual o futebol masculino. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto